Oi, é a Jean-Benet? As pessoas simplesmente não conseguiam parar de falar desse caso. Tem gente que acha que nunca vai ser solucionado. Antes do dia de Natal de 1996, nós éramos só uma família normal. E é claro que por isso tudo mudou. Alguém matou essa criança de seis anos. O senhor pode nos contar como foi o dia? Aquilo foi... inacreditável. Por favor, explique o que está acontecendo, tá bom? Teve um sequestro. A gente tem um bilhete e a nossa filha sumiu. O caso recebeu atenção nacional da mídia instantaneamente. A Jean-Benet Ramsey participava de concursos. Quando você caracteriza sua filha, você pode atrair algum predador sexual. Foi um invasor ou a família estava envolvida? A imprensa foi à loucura, dizendo que o Boyk era um assassino. E isso é loucura. Ele não escreveu aquele bilhete. O valor do resgate era 118 mil dólares, o que era bem bizarro. Os tabloides foram os responsáveis por empurrar a narrativa de abuso sexual. Eram notícias falsas, infundadas. Mas isso não importava, porque era uma boa história. As pessoas odiavam os Ramsey. Eu pensava, oh meu Deus, até onde eles podem ir? Bem ali. Não fui eu que matei a minha filha, Jean-Benet. A polícia de Boulder cometeu muitos erros logo no início deste caso. Existe alguma preocupação de que alguma prova crucial tenha sido perdida ou não? Essa falta de experiência causou processualmente vários problemas na cena do crime. Existem indícios de um invasor. Eu fico repetindo o tempo todo. Se esse caso um dia for solucionado, essa aqui pode ser a nossa grande chance. Eu amava a Jean-Benet e ela morreu acidentalmente. Nós descartamos suspeitos pelos motivos errados. Todos deveriam voltar para a mesa. Nós temos que ir mais longe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.